Olá galerinha do YouTube, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a retirada dos filhotes do ninho, tá certo? Vou colocar eles aqui, eu vou passar eles pra papinha e depois eu vou ensinar pra vocês como se faz papinha pra alimentar os periquitos, certo? Uma papinha caseira, funciona muito bem, eu já fiz isso com várias filhas de periquito, quando as filhas já estão com 20, 20 dias, 15 dias eu retiro do ninho pra filha e o macho começarem uma nova postura, tá certo? Agora eu vou tirar do primeiro casal, ok, deixa eu afastar pra cá, que é o do primeiro casal, certo? Agora eu vou abrir aqui a caixa e vou tirar os filhotes, quando eu tirar os filhotes eu volto Galera, agora eu vou mostrar que é os 3 filhotes do casal azul, tá certo? Eles já estão com 20 dias e agora eu vou colocar os filhotes do casal verde Pronto galera, quando você tirar os filhotes você vai precisar de uma colher, tá certo? Pra você limpar o ninho lá dentro, pra você tirar a sujeira que ficou acumulada pra poder ela começar a nova postura dela Quando eu terminar eu volto Pronto, eu limpei o ninho E agora é só fechar de volta e colocar lá pro casal começar a nova postura, tá certo galera? Agora eu vou pegar o casal verde Verde Que eu vou abrir agora, a gaiola deles Certo? Tirar a trancazinha aqui, calma Pronto Vá lá, senhor Vamos retirar os filhotes do casal verde Já estão com 15 dias Aqui um Vamos juntar E o último Ao todo a gente tem 6 filhotes Certo? E no próximo vídeo eu mostrarei vocês como alimentar eles na papinha E como fazer a papinha traseira para os periquides australianos E como sempre, você pega a colher e limpa Quando eu voltar eu volto Pronto galera, tirei todos os filhotes do ninho Tá certo? Tá aqui todos os 6 Certo? E no próximo vídeo eu mostrarei pra vocês eu alimentando eles na papinha, tá certo? E eu vou ensinar também pra vocês como fazer a papinha caseira Tá certo? Então até o próximo vídeo e valeu! Eu vou ensinar também pra vocês Eu vou ensinar também pra vocês Tchau! Tchau!